Você já ouviu falar no SIGD? Esse é o termo em aramaico que dá nome à celebração de judeus etíopes no dia 29 do mês de Reshvan, no calendário judaico, 50 dias após Yom Kippur. A data marca a renovação do pacto entre o povo judeu, Deus e a Torá, e faz parte dos feriados nacionais em Israel desde 2008. Esse ano, o SIGD aconteceu entre os dias 22 e 23 de novembro, e aí ficou impossível a gente não fazer um paralelo com o Dia da Consciência Negra, data que no Brasil lembra a gente da importância crescente do letramento racial para a luta antirracista. Eu sou NTF Prime, jornalista e fanática por futebol, interrompendo a programação de assistir todos os jogos da Copa do Mundo para essa gravação, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro, e pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. Para falar do tema, convidamos o Théo Rotes, que é historiador pela Universidade de São Paulo e rabino em formação pelo Seminário Rabínico Scherter. Ele mora em Jerusalém e vai contar para a gente como é acompanhar de perto um dos feriados mais importantes para a comunidade etíope local. Théo, seja muito bem-vindo ao podcast Eu Conheço do Instituto Brasil-Israel. Eu que agradeço, João. Obrigado, Anitta, pelo convite. Eu espero poder elucidar o máximo possível aí sobre o feriado do SIGR. Embora eu não esteja no meu lugar de fala, como membro da comunidade etíope, que não sou, mas estou como israelense, já que sou cidadão israelense e a festa se tornou festa do calendário oficial do país. E só para acrescentar também nos créditos, o Théo também pode que é Esther Doutorá com Fritas, ao lado da Ângela, nossos grandes parceiros nessa jornada da inovação na comunicação judaica dentro da comunidade e para quem mais se interessar por estes assuntos. Não podia deixar de falar. Sigam o Torá com Fritas, conheçam o Torá com Fritas, que o Théo está por lá também todas as semanas. Eventualmente tem eu, eventualmente tem o João, eventualmente tem a Amanda. Eu ia falar isso. Inclusive, a gente já foi lá, né? Exato. Théo, resumidamente, quem são os judeus etíopes que habitam em Israel hoje e como eles se estabeleceram no país. Porque quando a gente fala em Israel e das comunidades, né? Das origens das comunidades lá, a gente tem uma vasta grama de informação, né? Aqui na diáspora, sobre como as comunidades as que nazis se estabeleceram, Sephardi, Mizrahim, entre outras. Qual que é o contexto dos judeus etíopes em Israel? Você pode falar um pouco pra gente? Muito bem. Bom, a comunidade etíope, a comunidade judaica na Etiópia é uma comunidade muito antiga e existem várias tradições a respeito dela mesma. Ela mesma se diz como descendente do rei Salomão e da rainha de Sabá e o rei Salomão teria enviado Koanim e também membros de todas as tribos de Israel pra Etiópia pra educar toda essa população dessa região no seu judaísmo. Essa é a origem mítica, é uma origem que a gente não tem comprovação histórica de que tenha acontecido. Mas é fato que já existiam judeus morando na região da Etiópia já no começo do que a gente chama de Era Comum. Muito provavelmente devem ter vindo com a época da destruição do templo onde as várias diásporas se originaram ali no final do século I, no ano 70, até o começo do século II, 135 mais ou menos, ou talvez antes, porque a gente conhece pelo menos uma diáspora que se iniciou, duas diásporas que se iniciaram antes da destruição do templo, uma delas a diáspora na Babilônia, na região da Mesopotâmia, que já vinha desde a época da queda do primeiro templo, e outra que é a diáspora italiana. Quando o Império Romano chega na terra de Israel, muitos judeus, então, aproveitam que existe essa maleabilidade de locomoção e, em períodos de crise econômica dentro da província da Judéia, como era chamada, acabam buscando novos lugares no norte da África e na Península Itálica, que eram colônias romanas também. Então, pode ser que ali, justamente por terem ido para o norte da África, também tenham descido pelo chifre da África, em direção ao Sudão, em direção à Etiópia. O fato é que a gente não sabe. O que sim a gente sabe é que, já desde o século XV e XVI, já aparece na literatura rabínica judaica, algumas tchuvotas, algumas respostas rabínicas sobre qual o status alárrico daquelas pessoas na Etiópia que se dizem judeus. E, pasmem, aqueles rabinos todos disseram claramente, sem dúvida nenhuma, são judeus. São todos judeus. Não existe por que ter dúvidas sobre o judaísmo deles. Isso é o que é escrito por vários rabinos já no século XVI. No século XX, o rabino Wadi Eussef, ex-rabino-chefe de Israel, chegou a escrever um texto grande sobre isso, porque havia muito temor e muita pessoa desconfiando se eles eram judeus mesmo. E o rabo Wadi já falava, não tem que ter nenhum temor. Isso já está estabelecido pelos nossos ancestrais. Eles já disseram, eles são judeus, não tem que ter nenhum temor em relação a isso. Theo, você acha que dá para dizer que essa dúvida talvez se dê por uma questão de racismo? Essa já era a próxima pergunta. Não sei se você vai voltar depois, se você quer voltar nessa questão de como eles chegam em Israel, porque tem toda uma logística, mas não podia deixar esse gancho passar. Você acredita nisso? Que essa dúvida que permeia por serem não só pessoas negras, a gente sabe que existe toda essa questão do colorismo, são pessoas negras retintas. E às vezes tem muita essa imagem, apesar dela ser completamente errada, do judeu como branco, europeu. Então, queria ouvir isso um pouquinho de você. Depois, se você quiser retomar a volta deles para Israel, a gente retoma, mas não podia deixar passar. Eu não descarto essa possibilidade, que as autoridades rabínicas, sobretudo no mundo, acho que nazi, no mundo do leste europeu e tudo mais, tivessem alguma reticência. E não é à toa que a posição, que vai bater o martelo e falar, não tem que discutir, parte do Ravovadia, que é um rabino sefaradi de origem africana, da região ali do norte da África, onde os faradins se espalharam depois da expulsão da Península Ibérica. Então, são pessoas que tiveram contato com berberes, com magrebinos, com árabes e várias outras etnias que se mesclaram com os próprios negros que se mesclaram no norte da África, e isso era mais natural. No mundo do leste europeu, não é natural essa presença, e a gente sabe que, também pelo próprio histórico de perseguições que havia na Europa e tudo mais, no mundo, acho que nazi, se desenvolveu muito mais uma cultura de receio do outro, receio do estrangeiro, receio daquele que é diferente de mim. Isso, em outras palavras, é como no século XX, a gente vai, XX, XXI, desde o XIX, na verdade, vai definir como racismo, essa aversão àquilo que é tão diferente de mim que eu não consigo me identificar como sendo parte de mim. Então, é assim, que deve haver um componente, e eu imagino que sim, haja um componente muito forte, racial na questão, sim, tem. Mas o fato, e aí voltando para finalizar só a pergunta do João, é que no momento todo, na década de 70, em que você tem fome na região da Etiópia e da Somália, que vai se agravar até os anos 80 e começo dos 90, você tem guerras civis, você tem contexto de perseguições religiosas e tudo mais, Israel começa, então, a pensar nos dois grandes planos, ali nas duas grandes operações, a operação Tapete Mágico e a operação Moshe Rabbeinu, que são as duas grandes operações de simplesmente Israel entrar num lugar e retirar o máximo possível dessa população e levar para Israel. é uma imigração, eu diria, um tanto quanto clandestina, né? É você realmente roubar pessoas do seu país para trazer para o seu país para viverem uma vida como cidadãos e dignos e tudo mais. A operação Tapete Mágico foi bem por aí, Israel entra no território etíope e tira as pessoas, a operação Tapete Mágico foi mais complicada, então Israel consegue pousar no Sudão e os etíopes têm que atravessar da Etiópia para o Sudão e andar pelo deserto um tempão até encontrarem os israelenses subirem nos aviões e irem, então, para Israel. Por isso, a operação Moshe Rabbeinu, a operação Moisés, nosso mestre, porque eles precisavam andar pelo deserto antes de entrar na Terra Prometida. Israel também tem nomes ótimos de operações, assim como a Polícia Federal no Brasil, é impressionante, os nomes são maravilhosos. É isso que eu estava pensando, Tapete Mágico, Moshe Rabbeinu, só... Lava Jato, tem que ter uma Lava Jato, né? Tem várias operações bem interessantes, com nome bem interessante. E falando um pouco dos dias atuais, Theo, os judeus etíopes, eles têm uma representação no Knesset, para quem nos ouve e não sabe, é o parlamento israelense, e quando o feriado passou, a fazer parte do calendário oficial, o calendário nacional israelense em 2008, foi a reivindicação da comunidade, dos judeus etíopes em Israel, ou partiu de outro lugar? Bom, primeiro, sim, existem representações, não existe nenhum partido organizado da comunidade etíope, mas existem deputados e políticos da comunidade etíope que são filiados aos mais diversos partidos e acabam sendo eleitos, até no último governo, a ministra da Imigração e Absorção é justamente uma deputada eleita que é da comunidade etíope, então, sim, existe essa representatividade, ela não é tão grande como a gente poderia pensar, pelo menos ainda não, se a gente pensar na proporção de judeus etíopes em Israel, como cidadãos israelenses, e a proporção deles no Knesset não é tão grande assim, mas, enfim, como qualquer democracia, essas são questões que tendem a se normalizar com o tempo, e se não normalizam é porque tem alguma coisa errada, mas elas vão tendendo a se normalizar, assim como no começo do país, a grande parte dos deputados eram todos asquenazinos, sendo que a maioria da população não era asquenazia, a maioria da população em Israel não era e não é até hoje, acho que nazi, majoritariamente do Mizrahi, do Oriente Médio como um todo, e demorou muito para isso ser uma representatividade majoritária na Knesset, e hoje é. Enfim, sobre o feriado ter sido apresentado, o que acontecia é que desde que os etíopes chegaram, existiu grande discussão dentro da comunidade sobre se eles iam continuar ou não celebrando esse feriado. A discussão é basicamente, vai tocar aqui um pouco na história do feriado, depois a gente volta nisso com mais detalhes mais tarde, mas a discussão era se é um feriado que, entre outras coisas, além da renovação da aliança do povo de Israel com Deus e com a Torá e tudo mais, ela celebrava uma esperança de retorno a Jerusalém. A cerimônia terminava com essa esperança no ano que vem em Jerusalém, que já é prova por si só que eles já eram judeus, que eles tinham um feriado lá, que eles estavam distantes de toda a comunidade judaica internacional, mas eles falavam no ano que vem em Jerusalém também para o seu feriado. Então, essa aí já é prova que eles eram judeus e não existe qualquer dúvida nesse sentido. Mas, então, justamente para eles já estarem em Israel, começaram a pensar, será que a gente faz? Será que a gente não faz? Aí outros falavam, tá, mas, ok, essa fase de chegar até aqui a gente já tem, mas ainda celebramos a manutenção, a renovação da aliança com Deus, com a Torá e assim por diante. Então, tem por que continuar celebrando. O fato também de haver essas duas discussões aí dentro da comunidade também prova claramente o judaísmo deles, essa discussão interna, até que nos anos 80 começa a acontecer mesmo toda a celebração. No início, um pouco espalhada pelo país, os keisim, que são os koanim etíopes, eles não têm rabinos, eles não têm talmudo babilônico, nem talmudo ierushalmi, a tradição deles oral, por isso que a gente acha que eles não são do século XV ou XIV, senão eles tinham contato com isso, então eles são muito mais antigos antes do fechamento do talmudo. Toda essa tradição do rito era de se subir a um monte para imitar o estado da revelação divina no Monte Sinai, para imitar um pouco o ato de renovação da aliança feito por Neemias, no Esbras e Neemias, no livro de Neemias, aparece, então existe como que uma repetição daquele ato descrito entre os capítulos 8 e 10 do livro de Neemias, mas não existia um consenso, onde isso vai acontecer? E aí, quando começou-se a uniformizar a celebração, parte da comunidade dizia que tinha que ser na região do Kotel, porque é um monte, é o Monte Tzion, e é o mais perto possível do templo, então teria que ser lá. E parte da comunidade dizia, não, a gente pode fazer em outro lugar que também seja alto, perto o suficiente de Jerusalém Antiga, mas não dentro da cidade Antiga, justamente porque a celebração, a cerimônia, ainda quer manter essa ideia de que vamos chegar a Jerusalém. Então, até hoje, existem dois grupos, o grupo majoritário e aceito e tudo mais e todo mundo e tem excursões do país inteiro para o dia do SIGD, vai até a Taielet em Harmona Natziva, aqui em Jerusalém, de onde tem uma vista maravilhosa da cidade Antiga, então eles fazem lá o rito, toda a cerimônia, enquanto tem um grupo bem pequeno que continua indo até o Kotel, que acha que é lá que é o certo fazer o SIGD, mas a cerimônia oficial hoje do calendário que consta do calendário é em Harmona Natziv, na Taielet, com vista para a cidade Antiga de Jerusalém. Lembrando a minha juventude, fiz muita festa na Taielet, que fica ali do lado do Mahón de Madriquim, mas fica para outro dia essa história. Theo, do seu ponto de vista, dá para dizer que o SIGD vai além da religião, acho que a gente sempre entra nessa coisa de que o judaísmo é muito mais do que uma religião, uma cultura, é parte de uma tradição, é ser parte de um povo. Dá para a gente dizer que o próprio SIGD também assume um caráter sociopolítico, cultural em Israel, com esse marco da lembrança de como o povo judeu é diverso e que os judeus etílfos não só existem, como resistem, um povo que ficou tanto tempo afastado como você falou, até por isso tem tradições e uma liturgia diferente. Então, como você classifica o SIGD dentro do contexto sociopolítico de Israel? Olha, sem dúvida, eu acho que o povo judeu todo em diáspora e é motivo dessa confusão e a gente pensar sempre ah, mas é religião, não é religião, é separado, é também religião, mas é mais outra coisa, é porque em toda a diáspora, sem nenhuma soberania sobre nenhum lugar, o único fator de coesão que tinha era a cultura judaica, que era simbolizada sobretudo pelas tradições religiosas, pelas festividades religiosas, e as grandes autoridades do mundo judaico eram rabinos. E eu acho que não à toa tudo que era judaico ia acabar permeando a religião, porque os líderes eram pessoas da religião e queriam ver religião em tudo, né? O Rabino Rubem costuma dizer que nós, Rabinos, costumamos enxergar religião em tudo que a gente vê. É fato, a gente simplesmente lê através dessas lentes, lê através desses óculos. Então, não era diferente. Lá na Etiópia, os Kaysim, que são sempre os grandes anciãos, descendentes de Kuanim e tudo mais, ou assim percebidos, provavelmente são mesmo descendentes de Kuanim, são as pessoas que tomaram em suas mãos a liderança da comunidade. Então, por isso, toda essa tradição é revestida de um ar religioso. Mas é óbvio que ao mesmo tempo a festividade, mesmo na Etiópia, ela não tinha unicamente um caráter religioso, ela perpassava o caráter religioso, mas existem basicamente três lendas sobre a origem do Sigd e todas elas tocam em algum momento com uma coisa em comum. A primeira lenda diz que o Sigd surgiu no século VII da Era Comum, ano 600 e pouco, porque no século IV, 300 e pouco, um dos reis de Aksum, que era o grande império da Etiópia na época, converteu-se ao cristianismo, declarou o reino de Aksum como um reino cristão e, portanto, todo mundo deveria ser cristão. E aí, as lideranças judaicas se opuseram a isso, porque eles não queriam ser convertidos à força ou ser enquadrados como cristãos. E, então, começou uma porção de... Começou essa série de distúrbios. Rebeliões e distúrbios sociais entre cristãos e judeus. Então, com perseguições e assim por diante. Os judeus sendo minoria, também a gente já sabe como é que esse tipo de coisa vai acabar. Uma guerra civil vai estourar e é só no ano 600 e pouco, no século VII, portanto, é que a guerra realmente é dada como finalizada e todo o conflito é dado como finalizado. É um conflito longuíssimo. Nem sempre guerra quente, como a gente costuma dizer, quer dizer, com todo mundo lutando e tudo mais, o que poderia levar a um genocídio, mas realmente nada muito... Nenhuma paz estabelecida, um conflito realmente constante. Quando o conflito finalmente acaba, a lenda, então, diz que os judeus vão se separar do restante da comunidade e criar um reino próprio. Agora, isso é uma lenda. A gente não tem nenhuma comprovação histórica de que isso tenha ocorrido dessa forma, mas essa é a primeira lenda. E o que tem... O grande ponto é essa perseguição dos cristãos em relação aos judeus. As outras duas lendas vão dizer que o SIGD surgiu em meados do século XV ou XVI na época de grande perseguição religiosa. Uma das lendas diz que foram os Kaysim que instituíram a festa como forma de dar força, de levantar a moral do povo de que eles iriam sobreviver e que eles tinham que resistir e, portanto, que eles tinham que se manter fiéis. Daí toda a ideia de renovação da aliança e com a Torá e tudo mais. E a outra lenda diz que é exatamente isso também, só que em vez de ser por parte dos Kuanim, dos Kaysim, quem estabeleceu foi uma pessoa que era um líder da comunidade, o Gavra Tsavra, que teria, então, criado o feriado na mesma tônica. Ou seja, são duas lendas e meia, que a segunda meio que se divide em duas partes. mas, de toda forma, é um festival realmente de resistência. Ele, na sua origem, ele não tem um caráter religioso por si só. Ele vai buscar uma justificativa religiosa. Nesse sentido, como acontece com o Shavuot, que é a única das festas de peregrinação, que ela era unicamente nacional e agrícola, não tinha nada religioso por trás, e os rabinos fazem um exercício tão grande e tão fantástico que eu olho para a festa hoje e falo, para mim, não existe Shavuot sem pensar em festa da entrega da Torá, em festa dos Dez Mandamentos, em Ma'amad Har Sinai, o pessoal no Monte Sinai esperando receber. Para mim, não existe como pensar Shavuot não sendo assim, de tão bom que foi o exercício. Também, os Kaysim fizeram um grande exercício de transformar a festa com um caráter religioso, buscar justificativas no próprio Tanar, lá no livro de Neemias, para justificar que nós fazemos isso, porque assim foi feito também lá no passado. A gente renova essa aliança com a leitura da Torá em frente ao povo e tudo mais. E complementando, no caso em Israel presente, quer dizer, o fato mesmo de que a festa ficou meio em dúvida, vamos fazer, não vamos fazer, mostra que existe uma possibilidade, existiu uma possibilidade da festa simplesmente acabar, ela perder a relevância porque chegaram em Israel. e de repente, ao mesmo tempo, essas lideranças vão pensar, não, primeiro, não viemos todos, ainda tem gente na Etiópia. Segundo, essa é uma tradição nossa, não é uma tradição da diáspora, é uma tradição nossa, que a gente carrega com a gente para onde a gente for. Então, não importa que a gente não está mais na Etiópia, a gente está em Israel, e em Israel a gente vai continuar seguindo essa cerimônia, essa festa. Então, nesse sentido, também demarca ali a presença e tudo mais. E por ser uma cerimônia que, apesar de judaica, ela não tem base rabínica, então ela é judaica, mas não necessariamente do judaísmo rabínico, é fantástico, porque ao mesmo tempo que os rabinos reconheceram esse judaísmo, eles tiveram que reconhecer todas as tradições que vieram junto. Então, são tradições que não fazem parte do judaísmo mainstream, por assim dizer, mas que são tradições tão judaicas quanto e que são muito identitárias nesse sentido. Porque em 2019 eu fui com todos os estudantes, a gente se sentiu peixe fora d'água. É assim, realmente, a gente estava num lugar e numa cerimônia que a gente não tinha qualquer controle de conhecimento sobre o que vai acontecer agora. a gente estava completamente de fora e ao mesmo tempo vendo como alguma coisa, uma cerimônia tão fundamentada e já com traços milenares, aquelas coisas que todo mundo faz igual e você fala uau, que tradição é essa? E eu acho que mostra essa força, essa força dessa comunidade que nesse dia vai sair de todos os cantos do país e chegar em Jerusalém para celebrar o ciclo. Essa questão política, eu acho que ela dá por si só, aquela frase meu corpo é um ser político, sabe? Acho que num contexto de um mundo tão racista onde a gente tem George Floyd a cada minuto aí, acho que você ter pessoas pretas organizadamente para uma prática religiosa que sejam organizadas, eu acho que por si só já é um ato de resistência por ela mesma, né? E aí eu estava tentando buscar na memória, o primeiro contato que eu tive de imagem, alguma coisa do tipo, eu lembro foi há uns 12 anos atrás, há muito tempo, que o meu irmão, o meu irmão mais velho, ele me mostrou um vídeo, era de um fan-video do Maxi Arro e eu achei, assim, aquela coisa da identificação mesmo, da representatividade. E uma das coisas que mais me chamou atenção, acredito que chama atenção de todas as pessoas, assim, quando tem esse primeiro contato, que tem acesso a essas imagens, eu acho que são aqueles guarda-chuvas coloridos, que eu acho, assim, muito bonito, muito, muito, tem de várias cores, de várias formas, ele tem algum significado ou é por uma tradição, uma questão local, etíope, que se incorporou à tradição judaica dessas comunidades, que eu acho, assim, tipo, São Paulo Fashion Week, esses guarda-chuvas, sabe? É, é, mas é, realmente é uma das coisas que mais chama atenção, são os guarda-chuvas, são guarda-sóis, na verdade, né? E a ideia toda é essa, de proteção para os, para os kuanim, para os kaisim, é, dois tipos de pessoas fazem parte dessa cerimônia como líderes da cerimônia, uma são os kaisim, propriamente dito, o outro são os anciãos, são pessoas que acompanham os kaisim, que dão suporte a eles, mas que eles não são ordenados, digamos assim, como sacerdotes, eles não são parte da casta sacerdotal, e geralmente são eles... como se fosse o sábio, espera aí, que fugiu a palavra em hebraico, pelo amor de Deus. É mais ou menos como se fossem os levitas em relação aos kuanim, porque eles eram da mesma tribo, o kuanim, os sacerdotes e os levitas são da tribo de Levi, mas os kuanim são os descendentes de Aharon, e todos os outros levitas são descendentes dos outros levitas e assim por diante, então, tem um menor número de kuanim e todos os levitas são aqueles que acompanham os kuanim e no ritual do templo era assim, no ritual do sigde isso se verifica bem também. Então, eles seguram os guarda-sóis e tudo mais. A questão toda das cores é uma questão muito africana, é uma questão muito africana. Todas as cores no sigde chamam a atenção não só dos guarda-chuvas, dos guarda-sóis, mas também nas vestimentas. Muita gente vai de branco, mas aí os turbantes são coloridos ou tem algumas pulseiras ou colares coloridos e a primeira sensação que eu tive quando eu cheguei, quer dizer, estava eu, outros estudantes do Scherter israelenses, um ou outro que eram americanos, eu cheguei e a minha impressão é que eu tinha chegado na Bahia. Era muito interessante, era tipo um carnaval na Bahia. Toda aquela africanidade, o jeito que as pessoas estavam vestidas não me parecia e essa era a parte mais curiosa. Nossa, isso é tão judaico, mas tão brasileiro, tão afro e as cores tomam conta do rito, porque tomam conta também nas cores nacionais, nas várias nações africanas que a gente tem, sejam as nações, nações mesmo ou nações no sentido ONU da coisa, a gente nota nas bandeiras nacionais da África também certas cores que sempre se repetem, essas cores se repetem também na identidade do judeu etíope, então o verde, o amarelo, o vermelho, o preto, essas cores são realmente muito presentes e tudo mais. Eu acho isso muito forte, muito importante, porque eu me sinto pessoalmente, acho que todo mundo que está fora dessa cena que eu vou descrever, estou muito cansada de ver a repetição da simbologia do judaísmo, uma matéria sobre algum feriado judaico, você vê sempre o quê? Homens vestidos de preto, homens brancos vestidos de preto com aquele chapéu preto, a barba branca, então eu acho que isso mostra de uma forma muito relevante, muito impactante o que é o judaísmo de verdade, a diversidade do judaísmo, eu acho que isso é muito importante e tão pouco conhecido na diáspora, pelo menos no Brasil, um monte de gente não conhece o sigo. Não, não tem nem ideia de que exista e também essa imagem, outro dia eu vi numa dessas páginas que eu sigo de humor judaico e o cara falava assim, vamos parar de ser acho que normativos e é isso mesmo, essa acho que normatização do judaísmo, mesmo quando saiu agora no caderno da Folha, saiu sobre o Torá com Fritas, na capa do caderno, mas a imagem era de uns judeus racídicos, com peota e tudo mais. Nenhum problema, não é nenhuma crítica, mas a questão é a falta de imagem de diversidade, eu passo isso semanalmente aqui em discussão no conteúdo judaico também, eu quero ilustrar alguma coisa da paraxá e a dificuldade de achar judeus e judias rezando juntos numa imagem de alta qualidade num banco de imagens é quase impossível, porque quando você bota judeus rezando, judeus são judeus homens, acho que nazim rezando no cótero, não existe outra possibilidade disso acontecer de maneira diferente. E também essa imagem, o judaísmo religioso identificado com a Hassidut e os Haredim, os ultraortodoxos, e a imagem de Israel é associada sempre a jovens, homens e mulheres, geralmente soldados, e muito azul e branco. É isso que você vê, é isso que é Israel. Então, o judaísmo e Israel ficam só nessas duas imagens, o que não é uma realidade, nem de longe, os rabinos que chegavam do mundo safaradi, do mundo árabe, no começo do Estado, todos chegavam com suas túnicas, seus turbantes, e eles não chegavam de chapéu e sobretudo. Os rabinos sefaradim, os rabinos chefes sefaradim, resolveram utilizar para se identificar como uma liderança da comunidade, uma roupagem que é uma roupagem inspirada nas academias francesas. Então, a academia francesa de letras usa uma roupa muito parecida preta, com os detalhes dourados, que é uma roupa muito parecida com a academia brasileira de letras, que é uma roupa muito parecida também com outras academias pelo mundo. Não à toa é parecido com a roupa que o Michael Jackson usava, mas sem nenhuma relação, mas sempre dá bons memes. O Michael Jackson, o Fernando Henrique e o Ravo Vadia com a mesma roupa preta e dourada. Mas esse é o tipo de roupa, por exemplo, que foi utilizado de maneira consciente para dizer o Rabino Chefe Sefaradi ele é diferente do Rabino Chefe Ashkenazi, porque se aquele Rabino Sefaradi fosse simplesmente vestir um terno e gravata igual o Ashkenazi, então qual a diferença? Para que dois? É como se não existisse existir uma Ashkenazi, e existir uma Ashkenazi, uma Ashkenazi, uma Ashkenazi, uma Ashkenazi, uma Ashkenazi, a Ashkenazi, acho que é na Ashkenazi, do mundo Esfaradi. Então, também essa coisa do Ravo Vadia usar turbante também, e esses Rabinos usarem esse tipo de vestimento para dizerem nós não somos Ashkenazi, também é esse ato. E aí, então, nesse esteio vem os iemenitas em algum momento, vem os etíopes num segundo momento, aliás, aqui agora eu preciso fazer uma retificação de um dado. Operação Tapete Mágico trouxe os judeus do Iêmen para Israel, a Operação Moisés, a Operação Salomão, a Operação Rei Salomão trouxe a primeira leva de judeus etíopes e a Operação Moisés trouxe a segunda leva e depois foram atos de aliar mais individuais e que acontecem até hoje. Ainda existem alguns judeus etíopes que se mantêm na Etiópia, mas o grosso da comunidade etíope já se encontra todo em Israel. E, Théo, na prática, como se celebra o signo? Os rituais? Tem alguma coisa que você faz em casa, tipo ceder, algo do tipo? E outras pessoas, outros israelenses que não têm origem etíope ou não são etíopes, celebram essa data ou ela fica restrita somente à comunidade judaica etíope? Olha só, é uma festa que pode ser aberta, mas ela não faz muito sentido interno nessa abertura. Então, o rito que é público em Armona Natsiv, um monte de gente vai só para ver como é que é, mas não existe uma atuação mesmo. A gente sabe que oficialmente ou o primeiro-ministro ou o presidente do país vai até o SIGD e tem algum discurso ali e tal, mas a cerimônia é muito mais restrita nesse sentido, apesar de pública. O feriado é decretado como ponto facultativo no calendário judaico, então, mesmo se você não for, em tese, se você não for da comunidade etíope e quiser falar no seu trabalho, olha, mas eu comemoro o SIGD, então amanhã eu não vou ir trabalhar, você pode fazer isso, é a sua identificação. A gente, no Scherter, a gente costuma dizer se o Hagg é judaico e se o Hagg é israelense, ele é também meu. Agora, como que a gente marca isso na prática? Entre nós, a gente não reza Tachanun no dia, porque é uma festa. Por outro lado, é uma festa justamente onde se reza Tachanun, que são súplicas a Deus. Então, a gente fica numa... Como o nosso rito, a nossa liturgia não bate com a liturgia do SIGD, é difícil a gente criar algo que... Um vínculo. Que inclua, um vínculo direto. Agora, sobre o rito propriamente dito, ele é basicamente dividido em três partes. Primeiro, na noite, o que a gente chama de Erev qualquer coisa, então é Erev SIGD, o rito acontece nas sinagogas, que no mundo etíope é chamado de masguid. Masguid, que é o lugar onde se prostra. Onde se prostra. Então, que vem da raiz de SIGD, masguid, que em árabe dá MISGAD, quer dizer, masguid em árabe e MISGAD em hebraico, que é a palavra para a mesquita, que é o lugar onde se prostra diante de Deus. Então, a palavra sinagoga também em inglês, é masguid, e o rito acontece lá. com rezas, súplicas e tudo mais, e depois dessa reza é um dia de jejum, né? Então, várias comidas foram preparadas antes para a quebra do jejum no dia seguinte, então é um dia de jejum, termina essa reza, os, cada um vai para a sua casa e tudo mais, dia seguinte, de manhã, sinagoga de novo, os Kaysim fazem leituras de certas partes dos escritos sagrados, eles não têm exatamente a Torá, no sentido de cinco livros, porque para eles os livros sagrados são a Torá, os cinco livros, mais Josué, mais Juízes, mais o livro de Ruth. Isso tudo está num rolo só, né? E esse rolo é chamado de Orit, que tem origem na palavra aramaica oraita, que é a palavra para a Torá. Então, para eles, a Torá tem oito livros, Josué, Juízes e Ruth estão incluídos na Torá. Então, existe uma série de leituras dessas, de preços desses livros, e aí, na parte da tarde, um pouco antes do almoço, assim, que não tem almoço porque estão em jejum, vem todo mundo para a parte pública do serviço, que é aqui na Tayelet, e aí, durante o rito, existem outras leituras também da Orit, e de outros livros bíblicos, tem o trecho de Neemias, que eu falei antes, que fala aí sobre a renovação da aliança, tem salmos, tem isso, e tem muitos poemas, que são da tradição etíope mesmo, que são pedidos de súplicas, são súplicas a Deus para que nunca afaste sua aliança e que mantenha o povo firme e fiel dentro da sua tradição e tudo mais, e nesse sentido é onde você encontra também o signo da resistência, se você quer mostrar todo ano alguma coisa que me mantenha assim, é porque você quer resistir, como toda a história de Hanukkah, que é claramente uma festa de resistência pelo direito de ser quem você é e pela liberdade de ser quem você é, sem ser obrigado pelo ou para ser diferente. Theo, que legal, acho que hoje é uma aula para todo mundo que quer entender o judaísmo para além desse termo que você disse que eu amei, essa acho que na normalização do judaísmo, muito obrigada por estar aqui com a gente, então mais uma vez conversamos com o Theo Hotz, historiador pela USP, e Rabino Informação pelo Seminário Rabinico Scherter e Podcaster no Torá com Fritas. Theo, volte sempre, com certeza um atraso, levar tanto, 190 e 3 para o episódio para te chamar, mas o erro está corrigido e volte sempre, foi um prazer ter você com a gente. O prazer foi todo meu, obrigado. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, agora temos o nosso próprio e-mail, é só escrever para e eu com isso arroba institutobrasilisrael.org O e eu com isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esqueça de seguir o Ibe nas redes sociais. Até quarta-feira que vem. o säga lb o o o Legenda por Sônia Ruberti